Oi pessoal, meu nome é Cine Matias e nesse tutorial eu vou ensinar como vocês fazem para configurar o controle de dois jogos de Mami, o Cruise in the World. São dois jogos de corrida que usam controle analógico e tem uma certa complexidade na configuração. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido do meu amigo Vicimax, do canal Vicimax Gamers. E aí Vicimax, o vídeo vai sair, aliás, está saindo. Demorou, mas está saindo. Então, vamos ao vídeo. Vamos entrar aqui no emulador. Esse é o Mami que eu uso, é o Mami Arcade. É o Mami que, como diferencial, ele roda só jogos de arcade, ele não roda nem console, nem computadores, nem outras coisas que o Mami por padrão roda. Mas isso não vem ao caso. O que interessa é checar a configuração do joystick, desse que está ativado. Então, você vai entrar em Options, Default Gaming Options, Controllers. Tem que estar marcado aqui, ó, Enable Joystick Input. Está marcado? Significa que o joystick está ativado. Então, vamos carregar o jogo. O jogo é o Quiz 1 EZ. Vamos carregar ele pela primeira vez. Provavelmente tem muita gente que deve carregar esse jogo inicialmente e parar por aí, porque pede para teclar a tecla Enter. E aí, a tecla Enter do jogo não é a tecla Enter do teclado. Ninguém sabe qual que é a tecla Enter. Aí fica parado nessa tela aí, né? Bem, aí para saber qual que é a tecla Enter, você aperta a tecla Tab. Para entrar no menu do Mami. Aí vai aqui, Input Desmachinho. Aí vai lá embaixo, ó. Enter. É a tecla F2. O comando do Enter é a tecla F2 do teclado. Então, a gente já sabe que a função Enter do jogo, do setup do jogo, é a tecla F2. Então, sai do menu, aperta a tecla Tab. E vai apertar a tecla F2 até entrar no jogo. Apesar de estar dizendo que vai calibrar. Aqui, no momento, a gente não vai calibrar nada, porque os botões não estão nem configurados, né? Então, a gente vai apertar a tecla Enter até entrar no jogo. Fica apertando F2 até entrar no jogo. Pronto, entrou no jogo. Agora eu vou desativar aquela parte de baixo da tela, onde tem os itens ali piscando. Que correspondem a as coisinhas que ficavam no gabinete da máquina original, né? Como eu não quero isso aí, eu vou desativar. Então, vai... Aperta Tab para entrar no menu. Aperta Esc. Vai em Video Options. E coloca Screen Zero Standard. 4x3. Aperta Enter. Pronto, já desativou. Agora aperta Esc. E agora a gente vai controlar os botões do joystick. Entra no Input Desmachine. E aqui temos todas as configurações do joystick. O que a gente vai mexer de mais importante, é a parte analógica. Que corresponde ao volante e ao pedal de aceleração. O pedal de freio, eu normalmente deixo tudo desativado. Porque eu não uso o pedal de freio. Então, vamos começar com o volante. O volante é essa opção aqui, ó. Pedal Analog. Normalmente está configurada essa pré-configuração aí. Que ela usa o mouse ou uma das alavancas analógicas do joystick. Normalmente eu não uso. Eu vou apertar Enter e apertar Esc para desativar. Agora, nesse pedal Analog Deck e o pedal Analog Ink. Corresponde ao volante para a esquerda ou o volante para a direita. No caso, o Deck é o esquerda e o Ink é o direita. Vamos começar pelo da esquerda, né. Eu vou usar o botão esquerda do direcional digital do meu joystick. Então, eu aperto Enter e aperto o direcional para a esquerda. Pronto. Aqui para a direita, o volante para a direita, eu vou apertar Enter e o botão direcional para a direita. Pronto, está configurado. Essa opção, Pedal 1 Analog, é o acelerador. Normalmente eu desativo isso aqui. Aperto Enter e dá Esc. E a outra opção é o Analog Ink, que corresponde ao botão de aceleração propriamente dito. Então, você aperta Enter e aperta o botão que você quer para acelerar. O Pedal 2 é o freio. Eu não uso, então eu vou desativar. Aperta Enter e Esc. E esse Pedal 2 Analog Ink também eu não vou usar. Aperta Enter e aperta Esc. Pronto. Agora a gente vai configurar o Start. O Player 1 Start. Aperta Enter e aperta o botão que você quer o Start. O Coin 1 é a ficha. Aperta Enter e aperta o botão para pôr ficha. Agora a gente vai configurar o botão de View 1, 2 e 3. Por que é importante configurar esses três botões? Porque são esses três botões que ativam os carros secretos da tela de seleção de carro. Se você não tiver acesso a esses botões, você não consegue pegar os carros secretos. Então tem que ativar eles. Então vamos colocar View 1, View 2, View 3. De quebra eu vou configurar o botão do rádio. Aperta o botão e coloco o que você quer. Pronto. Então está tudo configurado. Mas não tem nada calibrado. Vamos ver como é que fica jogar desse jeito. A gente coloca a ficha. Aperta Enter e o Start. Já vou colocar um carro secreto aqui. E vamos acelerar. Qualquer coisinha, ou o carro vai totalmente para a esquerda ou vai totalmente para a direita. Não tem meio termo. É impossível controlar. Provavelmente a maioria das pessoas devem empacar nisso. Porque o volante não foi calibrado lá no setup da máquina. Então não dá para fazer nada enquanto estiver assim. Então o que a gente faz? A gente entra no setup da máquina. Aperta a tecla F2. E aqui a gente está no setup da máquina. Agora tem... Ali embaixo está marcado. Use para cima e para baixo para selecionar a função. E Enter para ativar. O Enter a gente sabe que é a tecla F2. E qual que é a função para cima e para baixo? Aí você aperta a tecla Tab. E a tecla para cima e para baixo é o volume. É o volume Up e o volume Doll. São essas teclas aqui que correspondem ao passinho e para baixo nessa opção do setup. E as teclas que são usadas são a tecla Igual e a tecla Menos. Menos para descer e igual para subir. Então a gente volta lá para o setup da máquina. Aperta a tecla Tab. Aí a gente vai aqui na tecla Menos e coloca em Calibrate. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Colocou em Calibrate, aperta F2. Pronto. Sem segurar nada no joystick, aperta F2 de novo. Agora ele está pedindo para você colocar o volante para a esquerda e aperta Enter. Então você vai colocar o botão que corresponde ao volante para a esquerda. Segura o botão que corresponde ao volante para a esquerda e aperta a tecla F2. Agora a gente vai repetir para o volante para a direita. Então aperta a tecla que é para a direita. Segura e aperta F2. Agora o acelerador. Aperta o botão de aceleração e aperta F2. Pronto. Agora eu vou ajustar o volume. Eu costumo colocar o volume no máximo. Aperta a tecla Menos para cair no volume. Aperta o F2. Agora é só apertar a outra tecla que é igual para aumentar o volume. Pronto. Aí aperta F2. Agora a gente volta lá no opção para cima. A gente vai na opção Adjustment Menu. Coloca aí e aperta F2. Aqui a gente vai configurar algumas coisas importantes. A gente vai configurar o Freeplay. Coloca no Freeplay. Aperta F2. E coloca ON. Por que é importante ativar o Freeplay? Porque ativando o Freeplay, o que acontece? Você começa uma corrida de uma pista. Independente de você se classificar para a próxima. Não importa o que aconteça. Ele deixa você passar para a próxima pista. Basta você apertar o Start na tela que vem na sequência. Perguntando se você quer continuar ou não. Se você, na contagem, apertar o Start, o jogo continua na próxima pista. Do contrário, o jogo dá Game Over. Se você não fizer isso, você tem que selecionar a pista com o direcional para a direita ou para a esquerda. Ou a função do joystick que você usou para colocar para a direita ou para a direita. Só que a emulação do volante analógico no MAMI, ela não é tão perfeita assim para permitir esse grau de sensibilidade para selecionar o item lá no menu de pista. Então, não dá para selecionar. Então, o negócio é colocar em Freeplay e ir correndo nas pistas automaticamente. Então, a gente coloca em On e aperta F2. Outra coisa que eu vou mudar é esse Start Time. Vamos colocar o máximo possível. Aperta F2. Coloca o máximo possível para ficar com mais tempo. Aí, aperta F2 de novo. Vai fazer o mesmo com a opção de baixo, o Checkpoint. Para ter mais tempo para chegar no Checkpoint. Aperta F2 e coloca no máximo. Pronto. F2 de novo. Agora, tem mais uma opção para mexer. Esse Speed. A gente vai colocar em km por hora, porque o normal é milhas por hora. Então, aperta F2. E coloca em km por hora, o KPH. Aperta F2. Agora, ainda tem mais uma opção para se mexer. Que é a dificuldade do jogo. O normal é 5. Eu vou colocar em nível 3. Aperta F2. Aí, vou reduzir aqui. 3. Você pode deixar no 5, pode aumentar. Você faz o que você quiser. Eu costumo colocar no 3. Aperta F2. Pronto. Já está certo. Agora, a gente coloca no Exit. E dá F2. Vai no Exit de novo. E dá F2 novamente. Agora, o jogo vai inicializar calibrado. Vamos dar uma jogadinha só para ver como é que ficou. Preto, sete, GO! Olha só a diferença. Agora, eu consigo controlar o carro. Mas, ele não está muito sensível. Eu tenho que fazer um ajuste fino ainda da calibragem do analógico. E esse ajuste fino é feito no menu do Mami. Então, eu vou dar pausa apertando a tecla P do teclado. Aperto a tecla Tab. A gente voltou lá para o menu do Mami. Aperta ESC. Agora, a gente entra nessa opção aqui. Analog Control. Entra aqui. A gente vai fazer um ajuste fino em algumas opções. A gente vai configurar o Pedal 1 e o Pedal. O Pedal 2 a gente não vai mexer em nada. Porque está desativado o Pedal 2. Que seria o freio. A gente não usa o freio. Não vai usar o freio. Então, eu vou configurar esse Pedal 1 Digital Speed. Vamos colocar no máximo. O valor máximo é 255. Por que eu coloco no máximo? Para fazer com que o nível de aceleração... Talvez não seja o termo correto, não seja isso. Mas a aceleração ocorra de forma mais rápida. Tipo, o jogo engatar a aceleração mais rápido. Pelo menos eu penso dessa forma. Então, eu coloco no máximo. E a gente faz o mesmo nesse Pedal 1 Sensitivity. De 25 vai para 255. O Pedal 1 Alto Centro a gente não mexe. E o Reverse também não mexe. Pronto. Agora, a outra opção que a gente vai mexer é do Pedal. Que é o volante. A gente só vai mexer em uma opção do Pedal. Que é o Sensitivity. De 25 a gente vai passar para 100. Eu uso 100. Para mim é o valor ideal. Eventualmente, você pode colocar... Tem que testar outros valores. De 25 até 100. Quanto maior esse valor, mais sensível fica. Então, não é bom abusar muito também. 100 para mim é o ideal. Então, é isso aí. Esses são os valores que eu uso. É 100 no Pedal Sensitivity. 255 no Pedal 1 Digital Speed. E 255 no Pedal 1 Sensitivity. O resto não mexe em nada. Só isso. Aperto a tecla TAR para sair do menu. E vou despausar. Vamos ver como é que ficou a jogabilidade. Olha, ele ficou mais sensível no volante. Mas eu ainda consigo controlar normal. Eu tenho controle total. Não está aquela zona que era no começo. É perfeitamente possível jogar isso aqui. Sem problema nenhum. Echa! O nome desse jogo deveria ser mudado para a Corrida Maluca, né? Tô jogando muito mal. Não vou conseguir chegar entre meio e mais nem a pau. Mas já dá para observar que é perfeitamente controlável. Eu é que tô jogando mal. É perfeitamente controlável o jogo. Oh, tranquila. Oh, tranquila. Oh, tranquila. Caramba, ainda cheguei em segundos. Bem, é isso aí, pessoal. Essa foi a configuração do jogo. Deixa eu mostrar novamente o ajuste fino. Olha lá. 255 no Pedal 1 Digital Speed. 255 no Pedal 1 Sensitivity. E 100 no Pedal Sensitivity. O resto não mexe. Lembrando que todas essas configurações podem ser utilizadas diretamente no Cruze in the World. Que a configuração é absolutamente a mesma. Não muda nada. Não muda nada. Para entrar no setup é igual. Para configurar os botões é igual. Para fazer esse ajuste fino é igual. É tudo igual a configuração. Não muda nada. Então, essa mesma configuração serve tanto para o Cruze in the World como para o Cruze in the World. Simples. Espero que ninguém tenha mais problema de configurar esses dois jogos. Agradeço ao Vicimax. Agradeço ao pessoal que segue o meu canal. E, embora eu não seja de ficar pedindo, curtam o vídeo. Se inscrevam no meu canal. Comentem. Qualquer dúvida postem nos comentários do vídeo. E eu estou aí para qualquer problema. Só perguntar. Obrigado a todos. Fui.